Galera do Youtube, tudo bom com vocês? Eu estou ótimo! Começando mais um game novo que a Garena lançou. Eu vou trazer mais outros jogos, mas pra isso eu quero que vocês dêem o like e se inscreve no canal. Eu tô começando com um jogo chamado Speed Trift. Eu esqueci o nome, mas é por aí. Speed Trift. Então, bora começar jogando. A primeira coisa que vocês vão fazer é vir nessa mulher aqui, sala de batalhas. Clicando, vamos no novato e vamos filmar aqui. Vamos, corrida rápida e tem solos. Vamos, tem solo. Agora, corrida rápida e procurando partida. Essa foi encontrada. Então, foi ensinando a pouco a pouco a jogar. Agora, pouco a pouco, vai ser esse mapa aqui. Eu me gaguezei, mas tá tudo bem. Vai esperando. Corre rápido, eu quero começar logo. Ruas antigas. Antigas. Vai logo, meu. Essa parte eu acho que vai ficar bem comprida. A mais estilosa é essa daí. E eu tô bem aonde? Cadê eu? Olha eu aí, ó. Olha eu aí. Vamos correndo. Será que eu vou ganhar? Ah, meu Deus. Não sei se eu ganho. Opa. Opa. Se você ganha nesse daí, ó. Nossa, mano. Nossa. Eu odeio esse negócio. Consegui... Ah, não, mano. Toda hora que eu for jogar, alguém tem que pegar meus negócios. Dá drift aqui. Tá, tá, tá. Boa. Pegar meu negócio. Ai, me travei. Nossa, ferrei. Vamos... Vamos... Não, porque ele só tacou em mim, mano. Que raiva. Ah, não tacou em mim. Só em mim, né? Vocês também. Toma. Toma essa. Segunda volta. Obrigado. Vocês me acelerar esse cara aqui. Agora... Opa. Toma essa. Agora vamos. Corre. Só ele que ficou. Eu tô em terceiro lugar. What? Nossa, o cara errou. Tacar essa nuvenzinha aqui. Tacou em todo mundo. Fedeu atrás do... Ah, mano. Só pra mim. Que raiva. Vamos... Seguir aquilo ali. Opa. Opa, não. Siseráveis. Ah, não. De novo em mim. O que tem eu, mano? Eu não sei de nada. Eu não fiz nada. Olha isso. Todo mundo tá me matando. O quê? Matando, não, né? Vamos seguir. Vamos lá uns desses caras que tão... Me derrotando. Opa. Toma essa. Fica que ele se ia ficar bem lento. Opa. Sai daqui. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Socorro. Será que... Não, eu não vou perder um joguinho desse, né? Pelo menos eu tenho que tacar algo em alguém, né? O mundo tá me ultrapassando. Passando. Não vou descer. Opa. Ai, o fim tá ali. Ai, tá aqui o negócio errado. Não segue em primeiro lugar, mas tá tudo bem. Vamos ver aqui. Não segue em primeiro. Pontuação ataque de C6. É... Tá, eu entendi. Agora vamos logo. Ai, eu não ganhei essa partida, mas na outra eu vou tentar ganhar. Porque esse... O cara que tava atrás de mim tava me ultrapassando. Não desava eu quieto, né? Vamos jogar outra partida aqui pra ver se nós ganha. Vou jogar isso daqui até nós ganhar. Até nós não. Até eu ganhar, né? Só tô até falando errado. Não, vai logo. Vai corrida rápida, procurando. Não sabia que a galera ia lançar um outro jogo. Pra mim a galera só lançou um jogo, o Free Fire. Mas esse jogo também é daorinha. Mas fiquem atentos que em qualquer dia eu vou postar... Eu vou postar aí o Free Fire de volta. O Free Fire vai voltar ainda. Mas... Mas... Porque eu não tô tendo muito tempo pra postar os vídeos. Nossa... Que ele é mais estiloso que eu. Nossa... Porque ele é estiloso. Ele não é tão estiloso, não. Olha o tanto, gente, que tem a mesma coisa que eu. Pinguim. Será que eu vou perder? Acelera, bicho. Ah, esse mapa aqui eu só sou acostumado. Esse mapa aqui é bom pra dar drift. Gosto desse mapa pra dar drift. Aqui, ó. Ô, proteção. Obrigado. Não precisei correr. Correr, não. Precisei. Ah, não, mano. Esses aí sempre me atacam. Aqui é bom pra dar drift. Aqui eu gosto pra dar drift. Ô, xê. Xê tá doido. Daqui é outra granada. Quanto isso pode acelerar. Mano, eu tava em primeiro lugar. Como que eu não tô mais? Que triste. Ô, tá doido? Cê tá doido? Sai do meio. Sai do meio. Ai, taquei o errado. Fedeu. Fedeu. Toma esse furacão. Vocês vão pegar o furacão também. Nossa. Fedeu agora. Tô em primeiro. Tava em primeiro, mas... Não tô mais. Ó, vou parar. Te dar drift aqui, hein. Opa, sai daqui, gosma. Minha, ô, mas... Cê ficou pegando tudo que eu for pegar? Não vale isso. Zombies. Nossa. Vamos. Zum. Zum. Deixa eu... Deixa eu ficar... Sai daqui, satanai. Eita, pega. Fui quase pra fora. Aí, eu não peguei um negócio. Sai. Deixa eu ficar em primeiro. Sai de mim. Ah, não, mano. Que raiva. Deixa eu... Odeio a pessoa que tá fazendo isso comigo. Nossa. O fim tá perto. Tá aqui errado. Putz, grila. Nossa, usei bem na hora errada. Hum, terceiro lugar. Tem terceiro lugar. Mas se eu for ganhar essa partida, eu vou ganhar. E a partida, pelo menos uma partida eu tenho que ganhar. Hum. Terceiro lugar, eu ali, ó. Terceiro lugar, o cara... A pessoa tá no nível 5. E ultrapassou. Não, mano. Que raiva. Hum. Vamos continuar. Eu for jogar até eu ganhar. Se não ganhar, eu não vou parar de jogar. Vamos lá. Procurando sala. Se tem solo. Demora. Procurado. É tido encontrado. Então, vamos começar a partida. Eu ali, ó. Todo mundo ali. Esperando. Vai, carrinho. Corre logo, carrinho. Tô sem paciência. Aí. O cara é muito iniciante. Ih. O cara é mais foda. Olha os carros, mano. Olha o carrão que os caras têm, mano. Acho que eu vou perder. Oh, pista nova. É isso, mano. Só comecei lá nas... Lá atrás. Eu contrai essa mulher. Essa mulher aqui usou coisa errada. Não assim coisa errada. Oh, dois escudos. Pode ser bom ou pode ser ruim. Ai, desgrama. Vamos lá se impedir, o cara. Ninguém vai tacar granada em mim, não. Nem... Nem bicinho. Aqui, ó. Quem é que é? De flash. Não sei por que eu tô tentando... Nossa! Boa! Boa que o meu carro é rápido assim. Boa, boa. Valeu, jogo. Nossa. O carro é rápido. Nossa. Segunda volta. Só eu que completei a segunda volta, hein? Agora o meu carro tá andando lento. Ninguém tacando coisa em mim. Sete boa. Será que essa partida eu ganhei? Ai, merda. Oh, mostra. Nossa, mano. Que raiva. Raiva desse robôzinho, mano. Eu tive que... Ah. Tá aqui, casca noção. Ai. Eu quase pego o furacão. Proteção. Ah, se eu tivesse a segunda proteção, eu estaria feliz. Ai, agora... Zum. Zum. Mas eu tô pequeno. Mas... Tô feliz. Casca de banana. Mas tô em primeiro lugar. Não! Não! Eu vou ganhar! Ah, não! Que raiva! Se não fosse aquele furacão, eu ia ganhar. Não fosse aquele furacão. Nossa, mano. Fiquei muito puta agora. Eu vou ganhar essa... Vou ter que ganhar. Mas não sei. Se eu não ganhar nesse jogo agora... Depois eu gravo um outro vídeo. E com um vent no outro vídeo eu ganho. Mas eu quero ganhar pelo menos uma partida. Vai logo. Ai, esqueci. Tem que clicar e continuar. Sempre esqueço. Demora. Demora. Nada a fazer. Criar... Criar cela não. Só o garma. Se eu não ganhar essa... Ou eu posso gravar outro vídeo. Mas... Não. Não. Não sei. Se eu ganhar essa, eu não sei o que eu faço. Se eu ganhar, eu gravo outro vídeo. Para amanhã. Para amanhã. Não é eu, não. Vai. Corre. Agora corre. Ah. Tem um boot ali. E eu sou... Eu fui para o último. Mas estou tudo bem. Nossa. Você queria ferrar com os outros, né? Agora quem te ferrou foi eu. Toma essa nuvem. Sai de mim. Sai de mim. Nossa. Esse... 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 Esse gramento, mano. Só tacou em mim. Já sei. Ai, usei errado. Que merda. Desculpa o palavrão. Mas usei errado. Ninguém na minha... Só tem esse cara aqui, mas... De boa, cara. Eu só... Eu fui começar a zoar. Tem um cara também vindo em mim. Ó. Estou vendo se alguém vai tacar algo em mim. Opa. Ai, merda. Tacaram dois? Não vale. Tacaram dois em mim. Proteção, mano. A proteção não funcionou. Agora eu estou... Sai, mano. Que raiva. Eu caio na minha... Não, mano. Eu sou muito azarado. Que raiva. Mas eu estou em segundo lugar. What? Eu ganhando tudo essas coisas. Ah, não. Mas não esquece. Nossa. Eu estou falando quase um monte. Tipo... Sai daqui. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Sai. Te me escosta. Te me escosta. Taquei banana. Só para provocarem. E ninguém escorregou na banana. Zoom. Toma que ninguém está com missão em mim. Toma essa. O cara tenta... Só. Não, meu. Não. Tacaram dois furacão, mano. Não. De novo. Não. Não. Só porque eu estou imprimindo vocês querem... Ah, não. Que raiva. Toma. Só para vocês aprenderem. Não. De novo. Não. Oh, que raiva. Então, esse foi o vídeo. Sente. Falhou. E fui. Tchau. 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 Obrigado.